No fim de semana, nós tivemos uma história muito maluca aqui em Curitiba. Tá em casa o cachorro Catatau. Você não conhece o Catatau? Nós vamos contar essa história pra você. O Catatau, ele foi baleado quando tava defendendo o dono, o dono e a família, de uma tentativa de assalto no bairro Novo Mundo aqui em Curitiba. Essa tentativa foi... ...tão aqui do lado de fora, o dono da casa, o cachorro vem e ataca. Quando percebe que este homem tá ameaçando com o revólver, ele ataca. O cachorro tomou um tiro, o homem ainda aponta a arma pra vítima, mas o bandido ali, completamente perdido e até surpreso com a reação do cachorro, ele simplesmente sai correndo, entra num outro veículo ali e vai-se embora. Algumas testemunhas disseram que esse bandido tinha tentado um crime antes, bem pertinho dali. Simplesmente alguém foi lá e tentou assaltar de novo. Traz a foto de novo, deixa circular a imagem. Aquela foto que você viu ali do catatau todo cheio de coisa, de esparadrapo e de faixa, é ele voltando pra casa. E sabe o que o dono disse? Surpreende o catatau ter feito uma ação como essa, uma reação instintiva assim, porque ele é extremamente tranquilo e dócil. Pra quem diz que os animais não têm percepção, percebeu que o dono tava em perigo. E aí, meu amigo, aquele que é o bom, velho e fiel companheiro, não tem jeito. Ele vai e reage na tentativa de ajudar esse dono, né? Esse tutor, alguns chamam de dono de tutor. Ainda tá um pouco debilitado, mas se recupera bem. Levou um tiro no pescoço e saiu ali pela pata dianteira, mas agora tá tudo tranquilo com o catatau. Não afetou em nada a vida dele. Vai mancar um tempo, mas depois volta. Que coisa impressionante. É o amor que não cobra nada que os animais nos dão.